O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira a medida provisória que abre crédito extraordinário de 1,9 bilhão de reais para viabilizar a produção e aquisição da vacina contra a covid-19, que está sendo desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Em dezembro, talvez, em dezembro, janeiro, existe a possibilidade da vacina e daí esse problema estará aí vencido poucas semanas depois. A transferência de tecnologia na formulação, envase e controle de qualidade da vacina será realizada por meio de um acordo da empresa britânica com a Fundação Oswaldo Cruz. Com isso, caso a eficácia do imunobiológico seja comprovada, o Brasil deverá produzir 100 milhões de doses. De acordo com o Balanço Diário do Ministério da Saúde, divulgado nesta quinta-feira, foram registradas 98.493 mortes desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 1.237 óbitos no país. O número acumulado de casos da doença chegou a 2.912.212. O número acumulado de casos da doença chegou a 2.912.